2011 é 2011, 2011 é 2023, 2011 é ontem, é hoje ou é quando? O 2011 às vezes parece que foi noutra vida, outras vezes parece que foi ontem. No programa, no Hell's Kitchen, o 2011 de repente, cada vez que eu abri a porta da dispensa, estava lá o 2011 e pronto, aí está muito próximo, mas normalmente eu tento afastar sempre para muito longe. É um ano fantástico, foi um ano que eu fiz um programa, estava muito feliz. Perdidos na tribo, perdidos na tribo, estava muito feliz nessa altura e três semanas depois tenho a pior notícia da minha vida. É o melhor e o pior no espaço de três, quatro semanas. O meu pai tirou a própria vida no próprio restaurante e eu tive que assumi-lo sozinho. De forma como tu falaste isso no Hell's Kitchen e a maturidade com que o fizeste demonstra que é como uma cicatriz. Esta situação é muito complicada, eu fui muito atacado na altura, até por família, eu era muito amigo do meu pai e ele era um homem muito positivo e quando as coisas saem do controle, é o desespero que o assola naquele momento. E a forma como eu encarei foi, ele fez aquilo e eu não posso ceder perante a família toda. Eu vou ter que tomar uma atitude e foi muito pragmática, eu não fiz o luto, eu nunca fiz o luto. Por um lado porque eu nunca perdoei o facto de ter sido eu o único classificado daquela família e pus tudo em causa, pus a minha carreira toda em causa, acabou a minha carreira, por causa daquela atitude que ele tomou. E a verdade é que ele tomou aquela atitude por uma atitude minha, porque eu venho do programa e decido ficar com o restaurante porque aquilo não estava aí para o bom caminho. O que é que estava mal? Estava tudo mal. Nós tínhamos uma casa, como é que tinha uma hipoteca, essa hipoteca estava associada ao restaurante e se o restaurante continuasse no caminho em que estava, a minha mãe perdia a casa, uma casa de família em Cascais. E então o meu pensamento foi esse, foi, eu vou pegar nisto porque a minha mãe não vai ficar sem casa, não pode ficar. A nossa preocupação era contar à nossa mãe. O pior foi o meu irmão, o meu irmão tinha nove anos na altura, se não me engano. o meu irmão, o Pedro, e chegar a casa e estamos lá os irmãos todos e eu sou irmão e sou padrinho dele. É uma criança pequena. Eu aqui tive que sentar no meu colo e disse-lhe também, mas também um bocadinho a função daquilo que fui educado a fazer. Disse-lhe que tinha uma coisa para lhe contar e que o pai já não estava cá, que o pai tinha desaparecido, tinha ido para um sentido melhor e tal. E ele, na altura, começou-se a rir e um trem pânico. Não sabia bem o que estava a acontecer, mas foi nervos, não é? E pronto, passado 30 segundos, ele desabou. Encontram-se razões para apaziguar o facto do nosso pai ter feito uma coisa dessas? Há razões que justificam o suicídio de um pai? Eu consigo encontrar. Eu acho que é um ato de grande coragem da parte dele, mas foi um ato de enorme cobardia em relação àquilo que ele deixa. Se ele tivesse uma única oportunidade de voltar atrás, eu acho que ele voltaria por todo o mal que me causou ao longo daquele ano e pouco e depois a repercussão que aquilo teve ao longo de mais um par de anos. Quantas vezes releis-te a carta? Eu li a carta uma vez. Não precisei de ler mais. A carta era dura. A meu respeito, principalmente. Portanto, não é uma coisa bonita. Mas na altura eu tive que fazer um... Agora a minha mãe já sabe, mas na altura eu tive que fazer uma espécie de um Photoshop, aquela carta, e pô-la de forma que a parte em que ele fala se dirige a mim não estivesse, porque ia ser muito pesado para ela. Mas, pronto, seria algo que eu teria que saber lidar com as minhas atitudes, algo assim deste género. Exatamente por causa da atitude que eu tive, que foi de querer ficar com o negócio. E então ele não deixou uma mensagem boa e isso também acho que foi uma coisa que me irritou na altura. Já não me chegava de ter que passar pelo que passei, ainda tinha que estar a levar com aquilo, não é? Porque ele escreveu naquela carta, sabendo eu e ele que nós éramos muito amigos. Mas, pronto, foi o que ele escreveu na altura e o resto que ele disse era tudo incrível, ainda bem. Mas, pronto, fiz o que tinha a fazer, que era limpar o máximo possível e que a minha mãe queria, 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 queria a carta e assim foi. Na cabeça não há Photoshop? Na cabeça não há Photoshop. Eu sei o que é que lá está escrito e, apesar de tudo, a carta que ele escreve é o que me dá força para seguir em frente. Eu disse, eu só vou perdoar no dia em que a minha vida der uma volta, porque fui o único que perdeu tudo.